Olá, que bom poder estar aqui, neste tempo de partilhar no nosso GDC. Isso é tão importante para a nossa vida como igreja, que se reúne nas casas, mas também se reúne nos templos. Por isso, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre o estudo dessa semana. Mas antes, eu queria comentar com você sobre o Devocional de hoje, o de hoje, dia 12, aqui 2 de outubro, que diz assim, ouça, conhecimento sem revelação. E o texto está em João 3, a partir do verso 1. Na Bíblia há a linguagem de hoje que diz assim, Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Eu gosto muito da história de Nicodemos, porque ele era um mestre, como diz o tema do Devocional de hoje, conhecimento sem revelação. Ele tinha muito conhecimento, mas o que mais chamava atenção na vida de Jesus era a revelação que ele tinha. E que quando Nicodemos se deparava com isso, ele tem essa fala, ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se Deus não estiver nessa atmosfera, nessa fala, nessa ação. Então, o Devocional de hoje diz que a gente precisa saber equilibrar o conhecimento com a vivência. Nós sabemos que Deus é um Deus de milagres, certo? Mas o quanto usufruímos desse milagre? Quantos milagres nós temos para partilhar a respeito disso? Lá no finzinho do Devocional, ele vai dizer que conhecimento sem revelação gera apenas orgulho e separação. Olha que forte! Conhecimento com revelação gera humildade e conexão. E talvez a pergunta que fique para nós aqui, o conhecimento que você tem de Deus, te deixa humilde, gera conexão ao seu redor ou te afasta de pessoas, porque você é um grande conhecedor de um grande conteúdo, mas você não consegue chegar ao coração das pessoas que estão ao seu redor. É muito interessante como Jesus tinha conhecimento, Jesus tinha revelação, ele tinha conexão e um coração manso e humilde. E para finalizar aqui, eu quero ler quando diz que nós devemos nos lembrar, que nós devemos ter uma nova atitude e que isso não passa apenas por aprender novas coisas, mas desaprender. E isso é tão bíblico e tão poderoso. Que esse Devocional ou Devocional do seu dia, que você vai partilhar, possa trazer princípios para o seu coração. Mas vamos lá, hoje nós vamos partilhar esse estudo. Eu quero convidar você a tomar nota, a fazer uma leitura prévia, a trazer experiências próprias do seu coração para cada item, cada contexto. Nós estamos nessa série de mensagens tão especial, a vida profundamente formada. É tão interessante que a palavra formada e profundo, elas são sinônimos neste contexto aqui. Uma vida formada, né? O bebê, ele é formado na profundeza do útero, no ser da mãe. A planta, a árvore nasce nas profundezas da terra e tantas coisas assim. E o Senhor tem nos formado e tem trabalhado no nosso coração. E hoje o tema é o caminho profundamente formado a seguir. Quando nós pensamos em uma vida que vai sendo formada, eu preciso entender que isso é um processo. Eu não posso só me deparar com algo pontual, uma oração, uma unção liberada, isso tudo faz parte. Mas é no caminho que eu vou sendo formado, é no caminho que eu vou sendo aperfeiçoado. Então, quando eu olho para isso, eu preciso entender o que diz em Romanos 12, 2, que diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa transformação, o metanoia de Deus, ele acontece lá na profundidade do meu pensamento, onde o Espírito Santo pode me ajudar. Então, talvez uma das frases mais conhecidas é que Deus nos ama como somos, mas não nos deixa como estamos. Há no coração de Deus um ansiar para que você se torne tudo aquilo que Ele sonhou. Às vezes, nas nossas conversas informais, a gente vê pessoas que ainda não estão plenamente formadas, mas elas estão a caminho de. E isso é tão significativo e tão poderoso, porque elas estão sendo transformadas a partir da mente dEle. Olha que lindo, quando aceitamos o sacrifício de Jesus e recebemos a presença do próprio Deus, como esse selo, através da presença do Espírito Santo, a gente não recebe apenas a salvação, mas algo vai acontecer, um iniciar de um processo de aperfeiçoamento. E o céu espera isso de mim e de você. Há, como eu disse, esse ansiar pela graça do Senhor na nossa vida, na nossa história. E seguir Jesus, quando eu penso em seguir Jesus, eu preciso entender que isso é assumir uma tarefa, de ser moldado a partir daquilo que Ele é, a partir do jeito de pensar de Jesus, de agir de Jesus, o olhar de Jesus, o amar de Jesus e o viver de Jesus. Então, esse caminho profundamente formado é andar ao lado e ter o Espírito Santo, mas andar ao lado de Jesus. Foi exatamente o que os discípulos fizeram. E nós estamos no ano do discipulado. Qual é o nosso convite para esse ano profético? Que você ande com Jesus. E que mais que você discipule alguém, que você seja um discípulo genuíno, extraordinário, um discípulo que também é filho de Deus, um discípulo que segue o caminho de Jesus. E isso é muito especial. Isso em todas as esferas. Eu penso que, quando a gente fala de profundidade, nós não estamos falando de superficialidade, certo? Então, significa que uma pessoa, quando ela mergulha, ou no mar, ou numa piscina, ela não mergulha só o braço. Não tem como mergulhar só a perna. Toda ela precisa ser cercada das águas para dizer que ela está no profundo. O Senhor quer a sua vida em todas as esferas. E para isso, processos. Fidedignos, verdadeiros, duradouros, genuínos, cheios de frutos. E isso também traz essa credibilidade do que o Senhor está fazendo no seu coração e essa confiabilidade do que as pessoas podem esperar de você. Então, é tão interessante que até aqui a gente falou de alguns valores como aprenda a ter ritmos contemplativos, a própria reconciliação racial, algo tão importante, a questão do exame interior, a questão da plenitude sexual, a questão da presença missionária em um mundo distraído e distante. Então, todas essas facetas da vida profundamente formada geram na nossa vida esse olhar diferenciado. Eu preciso me aprofundar cada vez mais. Nessa parte introdutória, eu queria ler o texto, então, na verdade, uma frase de Henrique Vilodas, do livro, que ele diz o seguinte, uma vida profundamente formada é marcada pela integração, convergência, vínculo, entrelaçamento, unindo múltiplos níveis de formação espiritual. Essa multiforme graça sendo experimentada em cada área da nossa vida. Em todas as funções. Eu, por exemplo, eu sou mãe, eu fui filha, porque os meus pais já não estão mais, mas sou filha espiritual, eu sou esposa, eu sou nutricionista, eu sou pastora, eu sou amiga, eu vou ser um dia sogra. A gente vai desenvolvendo várias funções na nossa vida e o Senhor quer que todas elas estejam sendo e recebendo algo novo na minha maternidade, na minha filiação. Então, para ser profundamente formada a seguir e seguir um caminho de transformação diária plena, primeiro, revisite suas atitudes constantemente. A gente já teve esse tópico em outros estudos, não dessa forma, mas trazendo esse princípio, eu preciso olhar para a minha vida, para a minha atitude, sempre. Eu preciso chegar ao fim de um dia e falar assim, como eu me comportei? Sabe aquela coisa? Como foi a maneira que eu respondi? Como foi que eu olhei para o outro? Será que eu olhei com tanto desdentro o que o outro estava fazendo e eu menosprezei ele sem saber? Permita o Espírito Santo sondar o seu coração. Salmo 139 diz, sonda-me, conhece o meu coração, então prova-me e conhece as minhas intenções. Então vê, se há em mim alguma conduta que te ofende e tira-me desse lugar e dirige pelo caminho eterno. E eu preciso saber que eu preciso para que isso aconteça ter um tempo de qualidade sozinho. Eu preciso pensar sobre as minhas interações com as pessoas. E aí eu quero mandar duas perguntas para a gente pensar a respeito disso. Primeiro, em que área eu sinto que o estresse mais ocorre na minha vida? Quando você fica mais estressada? Existem algumas mulheres que se estressam muito quando elas chegam em casa com a casa toda bagunçada. Mas ela tolerou tanta coisa lá no escritório? Ela tolerou chefe, cliente, mas quando ela chega em casa, a casa está bagunçada, ela se estressa. Eu preciso colocar isso diante do Senhor. Espírito Santo, som do meu coração nisso. Existem alguns homens que se estressam com coisas tão pequenas, se estressam com uma situação no trânsito, se estressam com um colega também de trabalho ou até na igreja. Senhor, som do meu coração. Uma segunda pergunta, com quais práticas, de todas aquelas que a gente comentou, ritmos contemplativos, reconciliação racial, exame interior, plenitude sexual e a presença missionária, esse momento exige que eu me envolva mais. Quando eu olho para todas as facetas do que estudamos até agora, onde eu preciso me concentrar mais? Talvez eu sou uma pessoa muito preconceituosa. talvez quem não come comigo, tem aquele ditado, não é comigo. Talvez eu preciso rever algumas coisas na minha sexualidade. Talvez eu preciso rever alguma coisa no meu ir, no meu falar do amor de Jesus. Eu preciso entender que o Senhor quer se revelar, Ele quer que eu revisite para que Ele possa, então, apontar e eu endireitar o caminho, que eu possa me alinhar com Ele. Segundo, eu preciso também andar junto com a igreja família, que outro lugar eu teria para vivenciar e viver cura na minha vida. Olha o que diz em Marcos 2,3, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Aí é um texto tão especial, que o paralítico desce no telhado, os amigos trouxeram, isso é igreja. Tem áreas na nossa vida que nós estamos paralisados. E olha que interessante Rick Villas vai dizer, de tempos em tempos precisamos de amigos que tenham força para nos levar diante de Jesus. Às vezes, hoje, você está até assistindo esse GDC online e você está sem forças de ir ao seu próprio GDC. Mas peça ao Senhor que dê amigos, que tenham compaixão da sua vida, da sua casa, da sua família, que eles possam te conduzir a Jesus. Isso é muito importante. Então, uma pergunta aqui, esse é o ano de fazer discípulos. Você tem discipulado alguém? Você tem levado alguém à presença de Jesus? Você tem ajudado essa pessoa a caminhar numa vida de profundidade? Eu poderia até te perguntar, você está sendo ajudado por alguém? Mas a pergunta aqui é mais de te instigar, né? Você tem feito isso por outra pessoa? Guarde isso no seu coração. Terceiro, testemunhe através da sua vida transformada. O testemunho, ele chama muito mais atenção e ele produz muito mais efeitos na vida de uma pessoa do que a minha própria oratória. Se eu trouxer uma oratória aqui, você vai me ouvir de uma forma. Se eu trouxer o meu testemunho de vida, você vai ouvir de outra forma. E é tão interessante que em Atos 1, o texto vai dizer, receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e vocês serão testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o pastor Carlito vai dizer que o meu testemunho me conduz para o meu campo missionário, porque o campus não é o nosso mundo, o mundo é o nosso campus. Então, por onde eu estiver, eu tenho esse poder para testemunhar, para ser um evangelista. E o que o Pai nos entregou é o poder de transformar cada área da nossa vida através de nosso testemunho. Olha que interessante, por que essa maneira é muito eficaz para experimentar a voz de Deus? Porque simplesmente o testemunho é algo que nos identifica. Perguntas finais aqui para você. Você já contou o seu testemunho para alguém de vida? escolha uma pessoa para compartilhar o seu testemunho, ore com ela nessa semana. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho, vive um testemunho assim, muito grande. Mas o seu testemunho já vai impactar simplesmente porque Jesus entra na sua vida e ele vai transformando a sua história. Isso é impactante. Faça isso que você vai se surpreender. Concluindo aqui, Colossenses 2, a partir do verso 6, vai dizer, Que texto maravilhoso, né? Uma ideia de continuidade. Mas não é uma continuidade passiva, pacata, mas é uma continuidade de alegria, de transbordar. A cada dia que eu vou me aprofundando no Senhor, eu vou descobrindo mais quem ele é, eu vou descobrindo mais quem eu sou, qual é a minha missão, e as coisas parecem que vão fazendo sentido e isso vai gerando uma expectativa cada vez maior. Então Deus quer trabalhar profundamente na nossa vida e a gente não pode se contentar com a superficialidade. Mas nós precisamos mergulhar e dizer sim para o Senhor. Repetidas vezes, várias vezes na nossa caminhada eu tenho que dizer sim, Senhor, sim, porque ele vai chamar, ele vai insistir, ele vai te instigar a você continuar porque esse é um caminho perfeito. Você será conhecido pelo amor e será um cristão bem distinto nesse mundo simplesmente por se aprofundar em Jesus. Amém? Aleluia! E qual é a nossa aplicação? Você teve uma festa do amigo aí a semana passada, você chamou alguns amigos e o nosso anseio é que você busque esses amigos para que eles possam estar por perto essa semana. de repente chame-os para o GDC se eles não puderem chame para uma outra atividade para poder ir em um lugar com você tomar um café mas não perca essa conexão é importante, ok? E uma indicação aqui que a gente quer deixar com você é o IP na nossa plataforma nós temos alguns cursos nós temos ali uma plataforma muito interativa um cardápio mesmo de cursos e vai ser muito importante se você dar uma passadinha por lá vai ter algo que vai associar como falamos no devocional o conhecimento mas a revelação também. Fica aqui o meu convite se você não faz parte de um GDC vai aparecer aqui embaixo na tela um lugar que você pode entrar em contato e dizer eu preciso de um GDC o seu melhor horário o local se for presencial ou no caso se for online mas não fique sem estar agrupado pertinho e acolhido perto de pessoas que estão crescendo como você como foi o segundo item aqui do nosso estudo. Deus abençoe grandemente a sua vida que você possa viver uma semana incrível extraordinária vivendo experiências profundas com o Espírito Santo e a gente se vê até lá.